10 bilhões de litros de água poluída, não tratada, são lançadas diariamente em todo o planeta Terra, nos mares, oceanos e rios das cidades do planeta. É quase duas vezes a população de seres humanos, a cada 24 horas. É preciso entender este número para compreender a necessidade de estarmos associando água, qualidade de vida e saúde. A nossa responsabilidade com a água também está presente e deve estar ciente depois que nós a utilizamos. Para onde vai a água que você utiliza depois que ela é utilizada em sua torneira? É captada? É colocada em tratamento adequado? O destino da água, saúde e qualidade de vida, mais do que cidadania, uma questão de vida ou morte. Tchau, tchau.